Música A credibilidade está no ar. Apresentação Carlos Eduardo Pessoa e Ítalo Bianco Confira os destaques desta quarta-feira, sete de junho de dois mil e dezessete A arrecadação do Amazonas tem aumento significativo e a economia começa a melhorar Mais de um vírgula quatro mil assaltos a ônibus foram registrados entre janeiro e maio deste ano Sexta básica de Manaus fechou maio entre as mais baratas do país Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania realiza o mapeamento dos indígenas venezuelanos da área Após descanso, Iranduba já pensa no jogo com o Flamengo pelas quartas de final do Campeonato Brasileiro Feminino Música Em Manaus a previsão de tempo nublado a encoberto com possibilidade de pancadas de chuvas isoladas A intensidade do vento pode variar entre fraco e moderado A temperatura vai ter mínima de vinte e seis e a máxima de trinta e quatro graus As informações são do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia Música Cinco e trinta e dois, o mês de maio foi o mais perigoso para a população e para os colaboradores que utilizam o transporte coletivo em Manaus Neste mês as dez empresas que operam no sistema registraram trezentos e quarenta e um assaltos Dos mil e quatrocentos e sessenta e um que já foram contabilizados nos cinco primeiros meses deste ano Uma média de dez assaltos por dia O prejuízo acumulado chega a mais de quatrocentos e dezesseis vírgula sete mil reais Valor que poderia ser investido na compra de dois ônibus novos Para o presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas A Carmine Fortelli A única saída para redução de assaltos dentro do ônibus é a utilização dos cartões Passa Fácil para o pagamento da tarifa Atualmente o Sinetran possui mais de noventa postos de venda de créditos espalhados por toda a cidade O usuário que quiser emitir o cartão cidadão deve se dirigir a um dos postos de atendimento do Sinetran Localizados na sede do órgão ao lado do T1 No terminal três ou no parque Alvorada E apresentar o RG e CPF A emissão da primeira via do cartão é gratuita A partir da segunda via o usuário paga uma taxa de quinhentos, de quinze reais, melhor dizendo Vamos agora falar com Yolanda Mendes que já está nas ruas e vai trazer novidades pra gente Yolanda, bom dia Bom dia Carlos, bom dia Ítalo, nossa equipe de reportagem já nas ruas de Manaus Neste momento nós estamos aqui na frente da União Cascavel Onde uma movimentação muito estranha, nossa equipe está estacionando nesse momento Tem carro de polícia, décima terceira SICOM Isso porque essa semana o Sindicato dos Rodoviários está fazendo uma mobilização Na frente das empresas do transporte coletivo A gente vai já apurar o que está acontecendo, essa movimentação Muitos policiais aqui na frente da União Cascavel Mais de seis carros estão aqui A gente vai já apurar, vai já sair do carro aqui Ver o que está acontecendo pra passar essa primeira informação A princípio o transporte está funcionando normalmente Alguns ônibus estão saindo aqui da garagem da União Cascavel Mas daqui a pouco nós vamos voltar com mais informações, viu Carlos? Daqui a pouco quando a gente apurar o que está acontecendo aqui Essa confusão no início da manhã desta quarta-feira Voltamos com vocês aí no estúdio A Yolanda já está lá em frente à União Cascavel Ali no bairro Canarã, na zona norte de Manaus Mas a gente já adianta um pouco, eu passei lá Vindo pra cá pra rádio E na verdade parece que seria um Tudo indica, né? Que seria apenas o sindicato Fazendo ali a sua campanha Pra eleições na chapa Pra eleições do próprio sindicato Então seria uma das chapas Que estaria hoje fazendo campanha Que vai disputar com o que seria atual Presidente do sindicato Mas a Yolanda vai trazer essas informações Mais detalhadas pra gente Ainda hoje aqui no Primeira Hora Local, Ítalo E uma reunião de planejamento estratégico Foi realizada na tarde de ontem Para traçar as medidas de sinalização viária Realocação das vagas destinadas As veículos de transporte de passageiros Cargue e descarga E veículos particulares Na Feira da Manaus Moderna No centro da cidade O encontro foi realizado Na sede do Instituto Municipal de Engenharia E Fiscalização de Trânsito Manaus Trans Estiveram presentes os representantes Da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos SMTU Subsecretaria Municipal de Abastecimento Feiras e Mercados A Sub-Sempab E Operação e Fiscalização do Manaus Trans A reunião teve como pauta O planejamento elaborado pelo Manaus Trans Para revitalização das pinturas Implantação da sinalização no entorno da feira E melhorias para a circulação dos pedestres Na próxima sexta-feira, dia nove Um novo encontro vai ser realizado Na sede do Manaus Trans Às dez da manhã Para tratar do início dos trabalhos Além da sinalização de trânsito Uma força-tarefa envolvendo várias secretarias Irá atender as demandas dos feirantes E das embarcações nas imediações da feira Latarias de veículos e carros abandonados Nas vias e calçadas Começam a ser removidos das ruas da Zona Leste Hoje, em uma operação coordenada Pelo Instituto Municipal de Engenharia E Fiscalização de Trânsito Manaus Trans Antes de realizar a operação sucata Os agentes do órgão fizeram um mapeamento Para localizar as áreas com maior quantidade De veículos abandonados E na semana passada A equipe entrou em contato com os proprietários Que deram prazo para que as sucatas Fossem retiradas das vias Ou calçadas Agora a equipe de trânsito Retorna aos locais mapeados Para remover os veículos E levar ao parqueamento No bairro de Santa Teovina Na Zona Norte O projeto Gelodoteca Foi apresentado ontem Para... Na verdade, foi apresentado ontem Para os moradores do Parque Residencial Mestre Chico 2 Localizado no bairro Praça 14 Zona Centro Sul de Manaus A ação foi realizada como parte Da programação alusiva A Semana do Meio Ambiente Dentro do escritório de sustentabilidade residencial Foi implantada uma geladeira Transformada em uma mini biblioteca Com livros diversos Doados pela comunidade Para oferecer acesso a leitura Para os moradores Principalmente para o público infantil A programação contou ainda Com a exposição da Horta Comunitária Desenvolvida pelas alunas Do curso de Serviço Social Com o apoio do grupo de idosos Moradores do Mestre Chico 2 Coordenada pela equipe de sustentabilidade Do Programa Social e Ambiental Dos Garapés de Manaus Prosami A programação contou Com a participação De 25 moradores O último encontro Para o debate Que busca opinião E a contribuição dos jovens De Manaus Para a criação do primeiro plano municipal De juventude Da cidade Será realizado Neste ano Até agora Já foram realizadas Dezoito audiências públicas Que reuniram aproximadamente Seiscentos adolescentes E jovens Entre doze A dezessete anos De todas as zonas da cidade Inclusive Da zona rural Os temas abordados Durante os debates Foram cultura Transporte Saúde Esporte Entre outros O encontro acontece no próximo Sábado dia dez E vai ser o último encontro Que busca a opinião E a contribuição dos jovens De Manaus Para a criação do primeiro plano Municipal de juventude Da cidade O evento vai acontecer De umas seis da tarde No centro de formação Da arquidiocese De Manaus Avenida Joaquim Nabuco Agora a gente volta Com informações Com Yolanda Mendes Yolanda Voltamos a falar novamente Aqui da frente Da garagem Da União Cascavel Os ônibus Estão saindo Normalmente Essa movimentação Aqui é por conta Das eleições Do sindicato Dos rodoviários Aqui ao meu lado O capitão Davidson Que é coordenador Do policiamento Da área norte Capitão Bom dia Hoje vocês estão aqui Para evitar Qualquer tipo de confusão Bom dia a todos O policiamento Se faz presente Afim de garantir O debate Das duas categorias E não tem nenhum problema Tanto para categorias Que são adversárias Quanto que os trabalhadores Que estão chegando Para sair da empresa Com os ônibus Já chegou até algum atrito Aqui? Porque começa bem cedo Nessa movimentação aqui Bem até agora Não tem nenhum resisto De atrito A polícia militar Se faz presente aqui Desde as três e meia da manhã Quando iniciou Esses debates Aqui na frente Muito obrigada Capitão A polícia continua Por aqui Até mesmo Para evitar Qualquer tipo De confusão 18ª 6ª 5ª Também Para você ter uma ideia São duas chapas Uma chapa aqui Do Givenchy Que já é o presidente Do sindicato E uma segunda chapa Uma do lado direita Outra do lado esquerdo Aqui Para que não se tenha Esse atrito Essa movimentação Começou ainda ontem Por volta das 5 horas Da manhã Já tinha essa movimentação Aqui na frente Da garagem Da União Cascavel E hoje novamente Porque eleição Acontece amanhã Então Você sabe que quando tem Eleição do sindicato De todo o viário Sempre acontecem Essas confusões A gente vai continuar Por aqui Acompanhando Até porque No início Dessa manhã Já teve uma pequena Confusão Entre as duas Categorias A chapa 1 E a chapa 2 Aqui Mas por enquanto Os ônibus Estão saindo Normalmente Aqui da União Cascavel Não está tendo Nenhum tipo De paralisação Os ônibus Estão saindo Normais Trabalhadores Tanto os motoristas Como também os cobradores Estão trabalhando Normalmente Apenas Nessa movimentação Bem intensa Por conta Dessa eleição Tanto da chapa 1 Como também Da chapa 2 Que é Do sindicato Dos rodoviários Daqui a pouco Nós voltamos Com mais informações Carlos de Ítalo Jornal Primeira Hora A credibilidade Está no ar Cinco horas E quarenta e um minutos E apesar da alta Nos preços do tomate Da manteiga E do café Sexta básica De Manaus Fechou maio Entre as mais baratas Do país As informações Com Samara Souza O custo Da sexta básica De Manaus No mês de maio Aumentou em relação Ao mês anterior Ficando em trezentos E setenta e quatro Reais e noventa e dois Centavos De acordo com pesquisa Realizada pelo DIESE O departamento Intersindical De estatística E estudos Socioeconômicos E divulgada Nesta terça-feira Mesmo com a alta Do valor da cesta Manaus passa a ocupar A vigésima primeira Colocação no ranking Das cestas básicas Mais baratas Dentre as vinte e sete Capitais Onde é realizada A pesquisa nacional Da cesta básica De alimentos De acordo com O supervisor técnico Do DIESE No Amazonas Inaldo Seixas O preço da cesta Básica de Manaus Composta por doze Produtos Teve variação De zero vírgula vinte e cinco Por cento Em relação Ao mês de abril Basicamente Ela Esse aumento Foi puxado Pelo aumento Significativo Do tomate Com um índice De catorze Um pouquinho mais De catorze por cento Em relação ao mês anterior Apesar de que nós tivemos Oito produtos Dos doze Que compõem A cesta básica Que apresentaram Queda O tomate Ele neutralizou Essa queda E fez com que a cesta Tivesse esse aumento Pequeno Mas é aumento Inaldo Seixas Destaca a variação Do clima No sul e no sudeste Do país Para o aumento Do preço do tomate No caso agora A cultura de inverno Ele pode apresentar O problema de chuva O problema de fungo De qualidade Então afeta a oferta Do produto E ele pode apresentar Aumentos Oscilações Para cima Assim bruscas Como aconteceu agora Feijão foi o produto Que apresentou A maior queda No mês Seguido da farinha Do óleo de soja Da banana Do leite Do açúcar Da carne E do pão Além do tomate A manteiga E o café Também apresentaram alta O preço do arroz Se manteve inalterado O custo da cesta básica Para o sustento De uma família De quatro pessoas Sendo dois adultos E duas crianças Foi de um mil Cento e vinte e quatro Reais e setenta e seis Centavos Durante o mês de maio Deste ano Esse valor Equivale A aproximadamente Um vírgula vinte Vezes o salário Mínimo bruto Fixado pelo governo Federal Que é de novecentos E trinta e sete Reais Samara Souza Rádio Rio Mar Jornalismo Total Cinco horas Quarenta e quatro minutos Quarenta e quatro minutos Na temporada anterior Cerca de dezoito Navios passaram pelo porto De Manaus E uma média de vinte mil Turistas Enquanto nesta de dois mil Dezesseis e dois mil Dezessete A cidade recebeu Vinte e quatro mil visitantes O aumento da quantidade De turistas na região Injetou um número Expressivo na economia Do estado Como conta a diretora Presidente da Amazonas Oreni Braga Em termos econômicos Nós injetamos setenta Mais de setenta Milhões de reais Na economia do estado Isso envolve o que? Envolve O gasto médio Desses turistas Na cidade Que é em torno De quatrocentos dólares Dia Envolve O abastecimento Desse navio No porto de Manaus Envolve o pagamento Dos profissionais Que são Mais de trinta Guias de turismo Que trabalham Com os operadores locais Envolve o aluguel De barcos Envolve o aluguel De vans Envolve A compra de ticket No Teatro Amazonas O pagamento De city tour O uso dos taxistas Então É uma cadeia Produtiva Que prospera Nesse período Oreni também destaca Que é preciso apresentar Alternativas de lazer Para os turistas Para que os turistas Possam prolongar Sua estadia Na cidade de Manaus Então nós já estamos Trabalhando com o pessoal Do Carnaval Com o pessoal Do Carnaboi Com o pessoal Do Boi Manaus Para que a gente Junto com as Nossas operadoras Para que essas pessoas Também Nesse período Possam usufruir Desse momento Da cultura local E permanecer Um pouco mais Na cidade de Manaus A expectativa do governo E da prefeitura É que a temporada De cruzeiros Seja realizada Durante todo o ano E não somente De novembro a maio Sobre o cancelamento De voos entre Manaus E as cidades de Miami Rio de Janeiro E Boa Vista Divulgados na última segunda Pela Latam Airlines Brasil A diretora da Amazonas Tur garantiu Que isso não vai ocorrer Não teremos retirada De voo Até porque Ela não anunciou Ela não anunciou Cancelamento de voo Ela anunciou Suspensão E a partir de agosto Mas isso não vai acontecer Tá? Tá sendo trabalhado O governador Deverá anunciar aí Como vai ser feito O trabalho A própria Secretaria De Fazenda Mas está sob controle É só isso que eu posso Falar pra você, tá? Estamos tranquilos Que isso não vai acontecer Secretaria de Estado Da Justiça e Cidadania Realiza mapeamento Dos indígenas venezuelanos Da área central de Manaus As informações com Yolanda Mendes O censo dos indígenas Venezuelanos Iniciou nesta terça-feira Na Caritas Arquidiocesana De Manaus Localizada na avenida Joaquinambuco No centro da cidade O atendimento Está sendo feito Pela Sejusque No primeiro dia Foram atendidos Os indígenas Que tiveram as casas Atingidas pelo incêndio Que aconteceu No mês de maio Segundo o levantamento Só na rua Quintino Bocaiuva Existem cerca De sete casas Com duzentos e Quarenta e sete indígenas A gerente de migração Refúgio Enfrentamento Ao tráfico de pessoas E trabalho escravo Da Sejusque Maria José de Oliveira Explicou que o trabalho Deve ser feito Durante toda a semana Nós vamos Preparar todo esse Mapeamento Para que sirva De Uma documentação Para interno Para a nossa secretaria Para que a gente possa Depois dar um direcionamento Melhor Da situação Desses indígenas De Manaus Os indígenas Que estavam na rodoviária Foram levados Na semana passada Para o acolhimento Institucional No bairro Coroado Na zona leste De Manaus Yolanda Mendes Rádio Rio Mar Jornalismo Total O pagamento das contas Inativas do Fundo de Garantia De Tempo de Serviço FGTS Para trabalhadores nascidos Em setembro Outubro e novembro Foi antecipado Para o próximo sábado Prevista inicialmente Para começar Em dezesseis de junho A quarta fase Foi antecipada Em função do feriado Da próxima semana Mais de dois vírgula Quatro milhões De trabalhadores Receberão os recursos Automaticamente Via crédito Em conta Poupança Da Caixa Com o objetivo De atender aos trabalhadores Que querem fazer o saque Das contas inativas Dois mil e quinze Agências Duas mil e quinze Agências da Caixa Vão abrir neste sábado Entre nove horas da manhã E três da tarde Já nos dias doze Treze e quatorze de junho As agências Abre as portas Duas horas mais cedo O trabalhador Que pediu demissão Ou foi demitido Por justa causa Até trinta e um De dezembro de dois mil e quinze Pode sacar o saldo Da conta vinculada Nós temos aqui também A lista das agências Atenção Agência do Centro Agência Vitória Reja Na Rua Barroso Na Praça catorze Na Leonardo Malcher Agência Praça catorze Na Leonardo Malcher No centro Tem também a agência No shopping São José Alameda Cosme Ferreira Aleixo Educandos Avenida Leopoldo Pérez Também tem no centro Novamente Agência do Teatro Amazonas Aqui na José Clemente No Encontro das Águas A agência Encontro das Águas Avenida Altaz Mirim No Tancredo Neves Agência Parque dez Na Rua do Comércio Parque dez de novembro A do Amazonas Shopping Na Avenida Djalma Batista Chapada Agência Rio Amazonas Avenida João Valério Nossa Senhora das Graças Bairro Cidade Nova No conjunto Cidade Nova um E agência francesa Avenida Desembargador João Machado No Alvorada Na Compensa Agência da Raiz Bolevar Na Avenida Botelho Maia Nossa Senhora das Graças Do Aleixo A agência Aleixo Na verdade que fica na Avenida André Araújo Adrianópolis Tem a agência Carvalho Leal Na Avenida Carvalho Leal Cachoeirinha Tem a agência Leste Manauara Avenida Altaz Mirim No Jorge Teixeira Zona Leste De Manaus A agência Também Japiim Na Avenida Rodrigo Otávio No bairro Japiim A agência Manoa Avenida Francisco Queiroz A estrada do Manoa Na Cidade Nova E a agência Norte Manauara Avenida Margarita Nova Cidade Ali na zona norte De Manaus Essa lista De agências Todas elas Estarão abertas Portanto Neste dia Especial Que a Caixa Preparou os trabalhos Para a conta Para o pagamento Das contas Inativas Do FGTS Ítalo Cinco horas e cinquenta e um minutos E agora a gente vai com informações Ao vivo novamente Com Yolanda Mendes Ítalo Voltamos a falar aqui direto Da garagem da União Cachabel Por aqui a movimentação É intensa Continua Os policiais Continuam Aqui Essa Esse reforço Agora pela manhã Foi necessário Por conta De uma briga Que aconteceu aqui Por volta Da cinco e quinta Da manhã Inclusive Uma das chapas Disse a nossa equipe De reportagem Que uma cobradora Chegou a ser agredida Aqui por volta Da cinco e quinta Nós já conversamos Com o comandante Que é responsável Por essa área Na verdade o coordenador De policiamento O capitão Informou pra gente Que esse reforço Foi necessário Por conta Dessa discussão Dessa briga Que aconteceu Logo no início Da manhã Aqui Na frente Da garagem Da garagem Da união Cássicavel Enquanto Ele continua Cinco horas e cinquenta e dois minutos Daqui a pouquinho A gente volta Com a Yolanda Mendes Carlos Isso Perdemos o contato Com a Yolanda Mendes Mas ela vai voltar Daqui a pouco A qualquer momento São cinco e cinquenta e dois Manaus recebe hoje O programa nacional De desenvolvimento Do varejo O PNDV Em um evento Que vai ser realizado Na Câmara De dirigentes Logistas De Manaus A CDL Manaus A ação tem como objetivo A qualificação De dirigentes Do sistema CNDL Para a gestão Eficiente De suas entidades Já no segundo dia O foco é apresentar O Inova Varejo Uma iniciativa Da CDL Jovem Focado na importância Da inovação tecnológica Para o segmento Do comércio O PNDV Foi lançado em outubro Do ano passado Para melhorar O ambiente de negócios E acelerar O desenvolvimento De vantagens Competitivas No setor varejista Todos os eventos Vão contar Com a participação De lideranças Empresariais Dirigentes Do sistema CNDL E representantes Do poder público Ao final do projeto Terão sido investidos Três vírgula cinco Milhões de reais Valor destinado A organização De eventos Com líderes E dirigentes Logistas E a criação De políticas Para o setor A CNDL É responsável Por trinta por cento Do valor do convênio E outros setenta por cento Ficam a cargo Do SEBRAE A aplicação dos recursos É de responsabilidade Da confederação De acordo Com as necessidades De cada estado E será beneficiado Com a parceria Das suas instituições E desde ontem O sistema eletrônico De informações SEI Passou a ser O sistema oficial De gestão De processos E documentos Eletrônicos Da SUFRAMA Com isso A tramitação De memorandos Portarias Ofícios E despachos Entre outros Vai ocorrer Apenas na forma Digital O objetivo É a eliminação Do papel E a substituição De processos físicos Por digitais Além de reduzir As despesas E economia de tempo A medida Vai trazer maior eficiência E eficácia A gestão Como um todo Inserindo a SUFRAMA No rol de instituições Que já trabalham Com a ferramenta De grande importância No âmbito Do governo federal Jornal Primeira Hora E um balanço Sobre as transferências Dos governos Estadual e Federal Ao Amazonas Apontou um crescimento Significativo No mês de maio Em comparativo Com o mês de abril Os dados foram Apresentados ontem Durante a sessão Na Assembleia Legislativa Do Amazonas ALEAN Pelo deputado Serafim Correia Do PSB Que detalhou Os repasses Eu venho acompanhando A evolução Das transferências Tanto do Estado Quanto do governo federal Para os municípios Amadonenses Essa curva Ela Como vocês podem reparar Ela era Declinante De fevereiro pra cá Ela vem caindo Mais um mês de maio Quando o crescimento Significativo Da ordem De 67 milhões De reais E dos municípios Amadonenses Deceberam No conto geral Entre Estado Transferências Do Estado E da União 67 milhões De reais A mais O Estado Cresceu Passou de 179 milhões Para 189 milhões Mas a União Passou de 263 milhões Para 321 milhões Serafim ainda disse Que os prefeitos Amazonenses Vem aumentar Vem aumentadas As suas responsabilidades Já que os recursos Vem também aumentando Progressivamente O deputado ainda disse Que a economia Está se recuperando Aos poucos Os prefeitos Amadonenses Vem aumentadas As suas responsabilidades Porque não dá Para ficar naquela Ladainha De que não tem Dinheiro Os recursos Vem aumentando Progressivamente Tanto Tanto Nas transferências Do Estado Mas Principalmente Nas transferências Da União Que vem crescendo Num nível Mais satisfatório Do que Do próprio Estado Amadonenses Por outro lado A economia Parou de cair Começou a Meter a cabeça De fora E isso Significa Que nós Deveremos ter Se a crise Política Não atrapalhar Mais ainda Um segundo semestre Bem melhor Em relação Ao que foram Os anos anteriores E em relação Ao que está sendo O primeiro semestre O trabalho de pesquisa É realizado Todos os meses E faz parte Da cartilha Da transparência Controle social E cidadania Um manual Elaborado Por Serafim E sua equipe Para espalhar Transparência Nas contas públicas A versão digital Da cartilha Já está disponível Para download Em smartphones E tablets Que utilizam O sistema operacional Android E em breve Também estará disponível Para iPhones E iPads O ministro Do Tribunal Superior Eleitoral TSE Luiz Roberto Barroso Indeferiu O mandado de segurança Apresentado pela Assembleia Legislativa Do Estado do Amazonas Que queria escolher O novo governador E vice Através de eleições Indiretas E não diretas Como deve acontecer No dia seis de agosto O ministro Julgou Prejudicado O pedido de eliminar Solicitado na ação Dia quatro de maio O plenário do TSE Caçou os mandatos Do governador do Amazonas José Melo do PROS E de seu vice Henrique Oliveira Por compra de votos Na eleição de dois mil e quatorze Na época Os ministros Comunicaram ao TRE Amazonas Para que acontecesse Nova eleição direta Para os cargos Na decisão Luiz Roberto Barroso Destacou Não verificar Qualquer Ilegalidade No entendimento Do TSE No dia quatro de maio Para eleição direta Nos termos Do artigo Duzentos e vinte e quatro Do código eleitoral Barroso Considerou O mandado De segurança Manifestante Inaim Também Incabível No mandado Negado pelo STF A Assembleia Legislativa Afirmou que a decisão Do Supremo Teria violado A prerrogativa Da Assembleia Fixada pela Constituição Estadual De eleger o governador Por eleição indireta Quando o cargo Ficasse vago Nos dois últimos Anos do mandato E a Câmara Municipal De Manaus Começou a discutir O controle E a exposição Pública Do material Violento E pornográfico Para menores De dezoito anos No comércio Em geral O projeto de lei De autoria Dos vereadores Professor Gedeão Amorim Chama a atenção Para o tema Que não tem controle Na cidade O projeto de lei Semelhante Foi analisado Na Câmara Em legislatura Anterior Mas não passaram Por erro Na justificativa técnica E escândalos De corrupção Na política brasileira E operações Que envolvem Lideranças partidárias De todo o país Estão fazendo Com que a sociedade Se pergunte Qual seria a solução Para o problema Que tem impactado Principalmente Na economia do Brasil O assunto será abordado No segundo Simpósio Nacional De combate A corrupção Sediado em Manaus Os principais Investigadores De operações Como a Lava Jato E organizações criminosas Estarão presentes Como destaca O diretor regional Da Associação de Delegados Da Polícia Federal Do Amazonas O delegado Pablo Oliva Vamos abrir um leque Para falar sobre a corrupção Sobre o viés Sobre o escopo jurídico Falando das instituições Que combatem a corrupção No judiciário Por exemplo Com desembargadores Ministros E autoridades No assunto E também vamos falar Um pouco Sobre a prática No combate à corrupção Que alguns delegados Da Polícia Federal Estão vindo para cá Para falar Como as investigações Acontecem Como é que se Desenrola Uma delação premiada De que maneira Que são feitos acordos Para repatriar recursos De volta para o Brasil Desviados pela corrupção O evento acontece Nos dias oito e nove De junho E devem receber estudantes E empresários E a sociedade em geral Que tem interesse No enfrentamento Da corrupção Outras informações Podem ser adquiridas Pelo telefone Três meia quatro três Cinquenta quatro oito Ou três três quatro dois Oitenta trinta Agora a gente vai com informações Com a Holanda Mendes Italo e voltamos novamente A falar Sobre a movimentação Na frente da garagem Da União Cascavel Lembrando que Essa movimentação A polícia chegou ao local Por conta de uma confusão Entre a chapa um E a chapa dois Que está concorrendo aí Para a eleição Que acontece Amanhã Todas as garagens Todas as empresas De ônibus Vão ter uma urna Às cinco horas da manhã Inicia a votação E o policiamento Deve ser reforçado Até porque Já teve essa confusão Hoje aqui na frente Da União Cascavel Entre as duas chapas As duas se atacando Enfim E amanhã Esse policiamento Deve ser reforçado Já a partir Das cinco horas Da madrugada Para evitar Qualquer tipo De confusão Agora vamos As informações Da noite e madrugada Do Instituto Médico Legal Agora pela manhã Por volta Das cinco e quarenta Da manhã O IML foi fazer A remoção Lá na pista Da Raquete No Nova Vitória Um homicídio Por arma de fogo Ontem também Ontem à noite O Instituto Médico Legal Fez a remoção De um idoso De sessenta e quatro anos Lá no Nova Esperança Morte Natural É o seu João Roberto Soares De Souza Uma remoção também Essa durante a madrugada Que aconteceu na rua Jota No bairro Armando Mendes Do David Tomás Souza Esse homicídio Assustou muitos moradores Do Armando Mendes Até porque a princípio Eles achavam que era Um tiroteio Por conta dos vários tiros Que foram disparados Mas apenas uma pessoa morreu Seria ali uma disputa Por tráfico de drogas Isso aconteceu Lá na rua Jota Do bairro Armando Mendes Durante a madrugada Deu entrada também No IML Uma cabeça humana Que foi encontrada A Yolanda que trazia informações A respeito Desta cabeça humana É uma notícia muito pesada Foi encontrada na noite Desta terça-feira De Assis No ramal Santo Antônio Localizado no quilômetro Quarenta e sete Da rodovia M dez Que liga Manaus Ao município de Itacoatiara No dia três deste mês Dois corpos decapitados Foram achados No mesmo local Na segunda-feira Nesta última segunda-feira Uma mulher também Foi encontrada Sem cabeça Eles ainda não foram reconhecidos No Instituto Médico Legal IML Segundo informações Do tenente Roberto Nascimento Da vigésima sexta Companhia Interativa Comunitária Vigésima sexta Se com moradores da área Acionaram a polícia militar Após encontrarem O corpo Em uma área de mata O IML foi acionado Para o local O tenente informou Aos portais Que há a possibilidade De que a cabeça Pertença a um dos corpos Achados nos últimos dias Os cadáveres removidos No dia três Eram do sexo masculino Um deles estava sem roupa E o outro apenas de vestido Com uma calça jeans Vestido com uma calça jeans Ambos tiveram as cabeças Arrancadas do corpo Uma das vítimas Tinha uma tatuagem de estrela No ombro direito Já a mulher encontrada Na segunda Seria Jaine Michele Santos Da Silva De vinte e cinco anos Familiares e amigos dela Fizeram um protesto Pedindo que a morte Seja investigada Portanto essa notícia É muito triste Isso começa a acontecer Rotineiramente Aqui na cidade Nós temos que ouvir Esse tipo de notícia Muito pesada Isso é consequência Do tráfico de drogas Briga de facções E aí tem essa violência Extrema acontecendo Na cidade de Manaus A gente volta daqui a pouco Com a Yolanda Com mais informações de polícia Agora com o Ítalo Seis horas e oito minutos E continuando com a informação Sobre polícia Leonardo Oliveira Figueiredo De vinte e oito anos Foragido do regime Semiaberto do complexo Penitenciário Onísio Jobim Compage Desde junho de dois mil e dezesseis Foi recapturado ontem Pelos policiais Da Secretaria Executiva Adjunta De operações integradas Na ocasião Eles ainda Aprenderam Vanderlei Vanderlei Ribeiro Da Cunha De vinte e nove anos E Renato Picanço Cabral De vinte e dois anos Sob posse dos suspeitos Foram encontrados Um simulacro De arma de fogo Uma pistola Ponto quarenta E um narguilê Que era usado Para o consumo de drogas As prisões Ocorreram no bairro São Lázaro Na zona sul de Manaus Durante a prisão Leonardo e Renato Também foram denunciados Pelos moradores De serem envolvidos Em um ritual De iniciação Onde crianças E adolescentes São obrigados A sofrer agressões Como o teste Para iniciar No mundo do crime Um vídeo Divulgado na internet Mostra os dois participando Desta prática Leonardo responde Por tráfico Latrocínio e roubo Já Vanderlei Responde por porte Ilegal de arma De fogo Tráfico E fazia uso Da tornozeleira Eletrônica Os policiais Chegaram aos suspeitos Após denúncias Ao um oito um Diz que denúncia Da Secretaria De Segurança Pública Do Amazonas De que eles Estavam exibindo A arma na vizinhança Na abordagem Leonardo estava Na casa dele E os outros dois homens Estavam em outra casa Os três tentaram fugir Pulando por cima De alguns barracos Mas foram presos Pelos policiais Ivalberci Barros Viana De vinte e um anos Foi preso ontem No município de Silves Em cumprimento A mandado de prisão Preventiva Ele é suspeito De ter participado Do homicídio De Alanilson Da Silva Rocha Ocorrido na rua Santa Mônica No conjunto Manoa Bairro Terra Nova No dia vinte e oito De janeiro de dois mil e quinze O caso estava sendo Investigado pela delegacia Especializada em homicídios E sequestros DEHS Que foi comunicada Sobre a prisão Pelo delegado João Manuel Titular da quadragésima Delegacia Interativa De Polícia O suspeito foi interceptado Em Silves Onde até então Estava vivendo Segundo informações Da polícia civil Assim que ele recebeu A voz de prisão O suspeito foi levado Ao hospital do município Para procedimentos De exame de corpo De delito E também Em seguida Conduzido a cercagem Da quadragésima Do quadragésimo Onde vai ficar A disposição Da justiça Vamos falar agora Ao vivo Com Yolanda Mendes Yolanda Carlos ainda falando Sobre as ocorrências Do Instituto Médico Legal Como nós estávamos Falando O Instituto Médico Legal Para fazer a remoção Dessa cabeça humana Que foi encontrada No ramal Santo Antônio No quilômetro Quarenta e sete Na rodovia AM 010 Provavelmente A vítima Era do sexo Masculino Vamos agora As ocorrências Do Platão Araújo Vítima de arma De fogo O Maurício De Souza Lacerda Acabou sendo Atingido Por um tiro Na perna esquerda Isso aconteceu Lá no Terra Nova 1 Na rua 9 O Maurício Segundo a própria Família Ele seria aí Usuário De drogas E no momento Que avistou A polícia Acabou tentando Fugir Do local Ali E acabou Sendo atingido Por um tiro Ainda está aqui No pronto-socorro Platão Araújo Agora nós vamos Falar Carlos Ítalo De uma família Que foi feita Recém Isso aconteceu Na madrugada De terça-feira Três homens Invadiram Uma casa De um empresário Lá na rua Rostinol No bairro Campos Salles Na zona oeste De Manaus Segundo as vítimas Um dos suspeitos Estava aí Armado E os outros dois Estavam encapuzados Eles mantiveram A família Recém Enquanto Vasculhavam Ali a casa Em busca De pertences Levaram Cerca de Dois mil e quinhentos Reais Joias Celulares Dois televisores E também Um carro Segundo Daqui a pouquinho A gente restabelece O contato com Yolanda Mendes Seis horas e doze minutos Irene Nilson Rodrigues Muniz E Júnior Fernandes Da Silva Foram presos ontem Por furtarem Refletores Na No calçadão Do complexo Do complexo turístico Da Ponta Negra Na zona oeste de Manaus Segundo informações Da décima Na companhia interativa Comunitária Após perceberem A dupla Em atitude Suspeita Carregando Um saco preto Nas proximidades Do chafariz Do calçadão A equipe Fez então A abordagem Ao revistarem Os suspeitos Foi constatado Que eles Carregavam então Refletores Semelhantes Ao da iluminação Do chafariz Do parque Os policiais Então verificaram Junto aos funcionários Da prefeitura E por meio Do número Do tombamento Patrimonial Confirmaram Que o material Pertencia Ao órgão E assim Constatou-se O furto A dupla Foi conduzida E apresentada Ao décimo Nono Distrito Integrado De polícia Para os procedimentos Legais De polícia Carlos E ainda falando Aqui a respeito De polícia Nós destacamos Aqui a questão Da cabeça Humana Encontrada Em área de mata Na AM10 Agora nós temos Também aqui A respeito Da que Uma jovem Que também Teria sido Encontrada Decapitada Que foi A Jaine Michele A família Está desesperada A família Alega Que ela não tinha Culpa de nada Isso Isso aí É todo um envolvimento Ainda naquele caso É tudo relacionado Aquele caso Da morte Do policial militar Em uma invasão Aqui em Manaus Aqui vem uma declaração Dizendo o seguinte Nós já confirmamos Que são os corpos Do Isaac e da Michele O que falta fazer É autópsia E o exame De DNA Ela foi Atrás do irmão Na sexta-feira Dia dois Para convencê-lo A se entregar Contou o tio Da doméstica Jaine Michele dos Santos De vinte e cinco anos E José Isaac dos Santos O trem bala Essa menina Ela seria irmã Desse trem bala Que seria um dos suspeitos Da morte do policial militar E que teria participado Do assassinato Do policial militar Paulo Sérgio Portilho Encontrado morto Na invasão Buritizal Verde No bairro Nova Cidade Zona Norte De Manaus No dia trinta de maio Deste ano O tio Que preferiu Não se identificar Por temer Algum tipo de represália Informou a reportagem Que os corpos Do homem e da mulher Encontrados Respectivamente Nos dias três e cinco De junho Em Ramaz Da rodovia AM10 Que liga Manaus A Itacoatiara São de seus sobrinhos Ambos Apresentavam sinais De violência E estavam Decapitados O Isaac Era caçula De seis irmãos E ela foi atrás Dele Para pedir Que se entregasse Para ficar Na custódia da polícia Assim como os demais Suspeitos do crime E ficar intocável Com certeza Quem faz isso Com eles Aí ele Ele faz aqui Uma alegação O tio Acaba acusando Fazendo acusações Ela não tinha rixa Com ninguém Nasceu e se criou No bairro Armando Mendes Declarou o tio Que não quis Se identificar Acrescentando que Isaac Não era traficante Mas sim Usuário de drogas Segundo ele Isaac teve o azar De chegar na invasão Buritizal Verde Para comprar Entorpecente Na hora errada Portanto aí Novamente A gente vê Toda essa tragédia Que o tráfico De drogas O consumo De drogas Acaba fazendo Com a vida De jovens Ítalo Seis horas e dezesseis minutos Voltamos com a Yolanda Ítalo Só para completar A informação Da família Que foi feita Recém Na madrugada Da última terça-feira Lá no bairro Campos Salles Segundo o empresário O dono Ele é dono De uma ótica Aqui em Manaus O trio entrou Na residência dele Acabou rendendo Sobrinho E também Redeu toda A família Que dormia Nessa casa Levaram Tudo que eles Podiam levar Ali numa rápida Ação Colocaram Os três Amarrados Enquanto eles Faziam aí As buscas Na residência E levavam Os objetos De valor Dessa casa Que fica Lá na rua Rolxinol No bairro Campos Salles E a polícia Já está investigando Voltamos com vocês O vice-prefeito E secretário municipal De infraestrutura Marcos Rota Avaliou ontem Os impactos Das ações Preventivas À cheia Implementadas Pela prefeitura De Manaus Desde janeiro Deste ano Para a rota O plano de prevenção Determinado pelo prefeito Arthur Vigílio Neto Minimizou os prejuízos Ao comércio No centro da cidade E principalmente A população Que mora Nas áreas Tradicionalmente afetadas Segundo ele Com a cota De vinte e nove metros Foi constatado Que o plano de prevenção Atingiu a meta A defesa civil Fez o mapeamento Das áreas Que seriam afetadas Com base nisso Cada uma das pastas Antecipou Seus respectivos serviços Com a retirada De lixo Da orla Do Rio Negro Limpeza E drenagem De garapés Cadastramento De pessoas No aluguel social E construção De pontes Em áreas Iminentes Às alagações Essa ação Integrada Evitou maiores Prejuízos Para o comércio Do centro De Manaus E aos moradores Das margens Do Rio Negro Embora o Rio Tenha atingido A cota De vinte e nove metros Algumas áreas Da cidade Não sofreram Com as alagações Como em anos anteriores Ao todo Foram dragados Quarenta e cinco Igarapés Em áreas Iminentes E construídos Três quilômetros De pontes Em caráter Emergencial A prefeitura Também realizou O cadastramento De duas mil Seiscentas e dez Famílias Para recebimento De eventual ajuda Outras quinhentas E oitenta e duas Outros quinhentos E oitenta e dois Imóveis Foram visitados Mas os proprietários Não foram encontrados Nas residências Além disso Mais de quinhentas Famílias Da zona ribeirinha Também devem Ser beneficiadas E vamos falar ao vivo Agora com o seu Valderino Ele que é conhecido Como seu Valderino Ele está no porto De Manaus E vai nos dizer Como está a subida Dos rios Bom dia Seu Valderino O senhor Parece que tivemos Um repiquete Uma expressão usada Para essa questão De que o rio Sobe e sobe Depois ele dá Uma decidir Parece que vai com tudo O rio teria atingido A cota de vinte e nove metros Mas desceu um centímetro Ontem Bom dia Os ouvintes da Rádio Rio Mar Realmente estou falando Aqui diretamente do porto E fiz a leitura Agora há uns cinco minutos E podemos dizer Que o Rio Negro Baixou mais um centímetro Em relação a ontem E a cota hoje está em vinte e oito metros E noventa e oito centímetros Consequentemente o rio Já baixou Dois centímetros Um ontem E um hoje E a cota máxima No momento Isso foi de vinte e nove metros Exato Que ocorreu no dia três Sábado Alderino Bom dia Italo Que fala com o senhor E a cidade de Manaus Ela não foi tão afetada Como nos anos anteriores Ainda existe essa possibilidade Do Rio Negro subir mais ainda? Bem Dizemos sempre o seguinte Que As variações são bastante grandes Principalmente No final Ou no No início de enchente ou vazante As variações são grandes Mas o que nós podemos É Afirmar o seguinte Que o Rio está dentro Daquele seu período Realmente De parar E começar Né E os valores Que estou mostrando aqui Indicam que realmente Essa A enchente Provavelmente Terminou Né E já é o início da vazante Deve ter algumas variações Mas dificilmente Ocorrerá uma enchente grande Como a de dois mil e doze Que foi vinte e nove Vívida noventa e sete E agora Seu Valderino Isso Isso É comum Nessa época do ano A vazante Ela Ela inicia Já nesse período Em que estamos Isso aconteceu em anos Anteriores? Exatamente Sempre o seguinte Nós temos aqui no Porto de Manaus O início De aqui De setembro de mil e nove De dois E desses valores Desses Vamos Sete e quinze anos Setenta e cinco A setenta e seis por cento Aproximada Era só ocorrer Agora Não é de junho De sete por cento E seis ou sete por cento Tem terá os cem por cento Nós que parto Né Então ele está dentro Do período Ele realmente Estará Não tem nada Termos de período Ele está dentro Do período Então nós ouvimos Aí o seu Valderino Ele que está direto Do porto de Manaus Ele que tem experiência Aí com a subida Descida dos rios Todo esse comportamento Que o Rio Negro Os rios Tem aí Durante essa época Do ano Ele que avaliou E já tem aí A adesiva Deu em primeira mão Aqui pra gente Pra você Ouvinte da cento e três Vírgula cinco Que o rio Já começou a baixar Um centímetro por dia Desde ontem Baixou um centímetro Hoje outro Lembrando que no dia Vinte e nove Ou perdão No sábado Ele atingiu a cota De vinte e nove metros E tem um decreto Da prefeitura Que estipulava que Ao atingir vinte e nove metros A cidade Entraria em estado De emergência Mas a cidade Resolveu Não fazer isso A prefeitura Resolveu não decretar Situação de emergência Porque disse que A enchente não atingiu Como em anos anteriores Alguns locais Alagadiços Nós agradecemos A sua participação Silvalderino Bom dia pro senhor Eu que agradeço A oportunidade E dizer que nós Estamos sempre à disposição Jornalismo com credibilidade Oficina Metamorfose de Maquiagem Intuitiva e Sustentável Vai ser ministrada pelo artista visual Emerson Pontes No próximo sábado dia dez Das duas às cinco da tarde No Bosque da Ciência do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia Impa A atividade é gratuita e tem como objetivo Repassar noções de técnicas de ilusão facial Como a maquiagem sustentável A partir da pigmentação natural de folhas e sementes Durante a programação o artista vai repassar algumas técnicas para trabalhar a ilusão facial Como por exemplo contornos e sombras Aumento e diminuição de nariz, boca e olhos E produção de perucas orgânicas com folhas, fibras e cipós E o Centro de Artes da Universidade Federal do Amazonas Está com inscrições abertas para cinco oficinas de artes no mês de junho São elas escultura com fita adesiva, introdução à técnica de aquarela Porta-chaves e vasos cerâmicos E também performance de artes e grafite com estêncil A comunidade em geral a partir dos quinze anos pode participar As inscrições são gratuitas até a data de início da atividade São feitas na unidade do CAUA Localizada na rua Monsenhor Coutinho, número setecentos vinte e quatro no centro O telefone para contato é o três três zero cinco cinco um cinquenta As oficinas também vão ser realizadas no CAUA Primeiro Colóquio de Cultura e Sociedade acontece hoje Em parceria entre o Colégio Brasileiro e a Igreja São Sebastião O Colégio Brasileiro em parceria com a Paróquia de São Sebastião Vai promover então hoje o primeiro Colóquio de Cultura e Sociedade No auditório da Instituição de Ensino O objetivo é levar aos alunos um aprofundamento das problemáticas vividas hoje pela sociedade Nesse diálogo com a sociedade e a cultura nós trazemos alguns temas específicos que possam nos orientar nessa questão Ligrações, o tráfico de pessoas e aqui na nossa realidade no centro da cidade acontecem muitas essas situações Trabalhando também a questão do meio ambiente E a gente está convidando você, você que nos ouve, quer participar, que tem esses questionamentos Para se envolver nesse colóquio importantíssimo para a nossa evangelização, para a nossa missão Seis horas e vinte e quatro minutos E após descanso, Iranduba já pensa no jogo com o Flamengo pelas quartas de final do Campeonato Brasileiro Feminino Bruno Helander Com a segunda melhor campanha da primeira fase do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino O Iranduba volta a campo apenas daqui a uma semana Para enfrentar o Flamengo no estádio da Gávea no Rio de Janeiro pelas quartas de final Porém, segundo o técnico Sérgio Duarte, a preparação para este compromisso Começou logo depois da última partida da primeira fase Quando o Hulk da Amazônia perdeu para o Kinderman por dois a zero em Manaus E deixou escapar a primeira colocação geral Logo após o jogo contra o Kinderman, já fiz observações da equipe do Flamengo Mas também eu não posso desviar o meu foco daquilo que a nossa equipe tem que fazer Daquilo que a nossa equipe sabe produzir e tem que produzir Para nós conseguirmos superar o Flamengo Um jogo muito difícil na casa do adversário Depois nós retornamos para o segundo jogo em Manaus O Iranduba fechou a primeira fase com trinta e seis pontos Um a menos que o Corinthians A equipe amazonense venceu doze dos quatorze jogos que disputou O adversário da próxima fase, no entanto, não traz boas recordações O Rubro Negro fez apenas vinte e cinco pontos E fechou a primeira fase na terceira colocação No ano passado, o Iranduba enfrentou a equipe carioca Também na segunda fase E perdeu os dois jogos Por três a um no Rio de Janeiro e dois a um em Manaus Para não repetir aquele desempenho A meio-campista Maiara Diz que o time precisa manter o ritmo da primeira fase deste ano Não pode parar, tem que manter E a gente vai trabalhar forte essa semana Porque a gente tem um jogo muito importante E a gente espera muito sair com a vitória de lá A gente espera um grande jogo Porque a equipe do Flamengo é muito qualificada Mas o nosso time também é muito diferente do ano passado E acredito que será outra postura e outro resultado também O jogo de volta está marcado para o dia vinte e um deste mês Na Arena da Amazônia Brunelander, Rádio Rio Mar, Jornalismo Total Jornal Primeira Hora A credibilidade está no ar Seis horas vinte e sete minutos Encerra aqui esta edição do Jornal Primeira Hora Que teve na apresentação Carlos Eduardo Pessoa E Ítalo Bianco Na operação de áudio Anderson Oliveira Ordenação de Jornalismo Gessilene Salles Jornal Primeira Hora Tchau, tchau.